o pessoal quero mostrar pra vocês esse suporte de celular aqui ó que eu achei de diferencial nele é super prático de usar coloquei aqui o celular nessa posição você pode pôr na posição que você quiser onde você tiver ó aí tá aqui ó olha só que eu tô com uma mão só mas ele é fácil de usar ó aqui ó a articulação dele a altura que dá pra usar ó dá pra colocar o celular tanto em pé quanto deitado você põe ele deitado aqui assim ó tá vendo e na hora de guardar ele é super prático você dobra ele pra dentro assim depois você encolhe né primeiro dobra pra dentro e fecha ele aqui ó fica como fosse uma carteira dá pra você colocar no bolso levar onde você quiser fica a dica aí pra quem gosta de acessórios para celular comprei pela shopee paguei um preço super baratinho né comprei dois paguei dois desse por 15 reais ficou um pra mim e um pra esposa pra primazém aqui ó nós estamos utilizando esse suporte aqui ó em todos os lugares e aí e aí e aí e aí